Eu acho que nós sabíamos que tínhamos uma sequência de três jogos, Juventude, Guarani e Tom Benz, na qual eram jogos muito difíceis, não que os outros não sejam, não seriam no caso, na verdade, mas esses seriam equipes que brigam por cima na tabela. Mugimirim, no meu modo de ver, foi a única equipe que perdeu, o único time que venceu eles foram nós, hoje briga na segunda colocação. Então, acho que a Série C é um campeonato muito nivelado, muito disputado, já visto que tem sete times brigando por quatro vagas, tirando os três últimos da portuguesa que tem oito, se ganhar vai a onze e entra no grupo também para brigar pela classificação. Acho que nós tínhamos uma gordura na qual dava uma tranquilidade maior para nós, essa gordura já foi eliminada, agora resta a nós vencermos o Macaé domingo em casa para que a gente possa voltar, estar no topo da tabela. O que aconteceu lá em Tombos? Por que você acha que o time não conseguiu repetir boas atuações? O que acabou proporcionando essa derrota no Botafogo? Acho que cometemos duas falhas, muitos, como é que eu posso dizer, muito rápida, né? Tomamos o primeiro e o segundo gol muito próximo do outro, acho que isso dificultou bastante, mas no segundo tempo tivemos totais domínios da partida, infelizmente não conseguimos concretizar e gol, para conquistar o empate e poderíamos até sair com a vitória. Acho que faz parte do futebol é isso, a gente vai em busca dos três pontos sempre, infelizmente não conquistamos em Tombos. Eita, boa tarde. Como é que você tem enxergado, porque depois de resultados negativos, vem muitas críticas, mesmo com a campanha que o Botafogo faz, hoje divide a visita interessa com a equipe do Mojimirim, né? Mojimirim está em segundo, o Botafogo em terceiro. Mas tem muitas críticas também para o sistema defensivo. Você vê que são críticas que podem ser feitas? Você vê que o sistema defensivo do Botafogo tem falhado nos jogos? Ou há um exagero por essas críticas? Olha, eu acho que qualquer um está sujeito à crítica, né, Zlupe? Eu acho que quem está dentro do cenário vai ser sujeito a isso. Não cabe a mim falar que as pessoas estão erradas ou não de criticar a mim ou qualquer outra pessoa. Eles têm total direito de criticar, porque tem a opinião de cada um. Isso não tem como a gente interferir. Cabe a nós, dentro de campo, mudar as nossas atitudes ou fazer com que os elogios possam voltar. As mesmas pessoas que elogiaram nós nas primeiras partidas, elas irão criticar. Isso é normal, isso é natural. Eu acho que cabe a nós trabalharmos, continuar trabalhando como temos trabalhado. Mas eu acho que isso não pode ser um fim do mundo, uma derrota lá em Tombos, haja visto que o objetivo principal do Botafogo é estar entre os quatro. E hoje nós estaremos em terceiro classificado. Mas temos que ter sabedoria, lógico, que a gente precisa melhorar, é óbvio. Temos muito para evoluir ainda. E nós estamos no caminho certo. Eu acho que a torcida pode ficar tranquila, que nós temos a responsabilidade do que nós precisamos fazer. Temos a consciência disso e temos trabalhado, buscado para que a gente possa evoluir cada vez mais. Você já tem um pouco mais de experiência, apesar de ele ser novo, né, Mirita? Mas ao seu lado está o Caio, que está começando agora. E também, às vezes, algumas críticas podem deixar ele um pouco chateado. Como é que você passa de tranquilidade? O que você passa para um jovem jogador como o Caio, para que essas críticas não abalem ele dentro de campo? E a pressão em cima dele pode aumentar ainda mais ele não saber lidar com isso. Olha, o Caio é um jogador jovem, mas com um potencial que dispensa comentário. Eu mesmo já falei em outras ocasiões sobre o talento dele. Eu acho que nós, como eu disse, nós estamos sujeitos às críticas. Então, a gente não pode nem ficar muito inchado com os elogios e nem murchar com as críticas. Eu acho que nós temos que ter a nossa autoavaliação, a nossa autocrítica, ver o que podemos evoluir, é o que eu tento passar não só para ele, mas para mim também. Eu acho que eu tenho que fazer uso dessas palavras. E tento dar tranquilidade para ele ou para qualquer pessoa que seja, para mim ou para qualquer um que precisa no momento que a gente tem enfrentado. Para esse jogo contra a equipe do Macaia no domingo, lógico que vocês estão iniciando ainda hoje o trabalho, um desgaste muito grande da viagem de domingo, né? Quase, acho que 13 horas de viagem de ônibus, né? De 15 a 17 horas. É muita coisa. Mas em relação a esse confronto, né? Um time que está lá embaixo, como você disse na classificação, mas que começou vencendo o Juventude, tomou uma virada. Quais são os cuidados que o Botafogo tem que ter para esse último jogo da primeira fase, do primeiro turno? Olha, hoje os times que estão lá em cima é o time a ser batido, né? Isso daí é inevitável, não tem como correr. Hoje o Botafogo é um clube no qual qualquer jogador gostaria de estar aqui, pelo estadual que tem, que é o melhor do Brasil, e um campeonato nacional, e está em busca da Série B. Eu acho que é uma equipe que veio de um descenso, da Série B para a Série C, teve algumas reformulações, fez um estadual relativamente bom, tem alguns jogadores que nas quais eu conheço, já joguei, um time muito bom, devemos tomar os cuidados necessários. Vamos analisar aí, o professor vai passar para a gente durante a semana, mas eu acho que diante do nosso domínio, a gente tem que ter cautela, tem que ter cuidado sim, mas não podemos nos preocupar tanto. Temos que, por nosso ritmo, fazer com o que a gente fez em algumas outras partidas anteriores, para que a gente possa conquistar a vitória que necessitamos. Tchau, 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 tchau Obrigado.